Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de desafio dos 100 bebês E no vídeo de hoje nós vamos continuar aqui jogando, vamos ver o que vai acontecer com a Mariana Se a gente vai conseguir ou não ter os bebês nesse episódio, vamos ver o que vai rolar Ela tá aqui pintando, deixa eu abrir aqui Ela tá bem, tá pintando, tá feliz e contente Então bora ver, vamos lá E as crianças estão todas, vamos vender pra colecionador e como ela tá bem eu vou pintar mais uma Vamos fazer uma pintura, opa, vamos fazer uma pintura confiante Ó, deixa ela aqui E agora, olha só, as crianças estão... não tá muito bom Coitado do Igor Olha só É, é, tudo bem Tudo bem, ó As crianças chegaram da escola, vamos ver o que as crianças vão fazer O Igor tá meio cansado, mas ele tá bem até, né Então eu vou botar ele pra usar o banheiro Eu vou botar ele pra abrir, comer uma refeição rápida, um cereal Enquanto ele assiste o canal infantil, vamos lá O irmãozinho dele está morrendo de... olha só, vou botar ele também pra usar o banheiro Porque ele tá com um pouquinho, tá precisando usar o banheiro Vamos abrir, vamos pegar uma porção, pegar um pedaço... vou comer um hambúrguer E vamos assistir ao canal infantil, também pra ele melhorar Cadê o canal infantil? O Gabriel... ah, eu já coloquei ele pra fazer as coisas? Não, ele já tava O Gabriel, ele quer comer bolo, o Gabriel tá com fome, coitado O Gabriel também tá precisando do banheiro Mas a gente vai abrir, botar ele abrir, pegar um pedaço de bolo, então... Já que ele quer ir assistir ao canal infantil também Tá, eles vão assistir um pouquinho de TV E já o Felipe, o Felipe tá bem, tá bem assim, né Tá meio... tá meio cansado Eu vou botar ele pra abrir, ó, pegar um pedaço de bolo E eu vou botar ele pra assistir ao canal infantil também Ó, assistir ao canal infantil também, por enquanto, pra melhorar E depois ele tomar banho e fazer as outras coisas Então vamos lá, todo mundo, cada um vai fazer uma coisinha Todo mundo vai ficar bem Todo mundo vai assistir TV aqui, em família Se darem bem depois que ele acabar Ele vai tomar uma ducha Olha, ele vai tomar uma ducha E aí ele vai fazer o trabalho de casa Porque ele tá bem, né? Ele tá precisando do nível 3 em uma habilidade Quais são as habilidades dele? Eu sempre esqueço, amores Ele é de culinária, né? Então eu vou botar ele pra primeiro fazer... Eu vou botar ele pra trocar de canal Assistir ao canal de culinária Vamos mudar Vamos... ah, não dá pra mudar? Tudo bem E a Juliana tá bem Ó, Juliana Mas, meu Deus do céu A Mariana Juliana Júlia Mariana Tudo A pessoa se confunde Vamos botar ela pra fazer outra pintura Enquanto isso E ele Olha só Como ele tá bem Como ele tá bem E... Ó, como ele tá bem aqui Já? Com diversão Eu já vou botar ele pra parar e ir lá Tomar... Tomar o banho dele Deixa ele tomar o banho dele Olha E aí eu já vou botar ele pra fazer a lição de casa Ó, fazer a lição de casa Ele também Quando ele melhorar Ele vai usar o banheiro E depois ele vai fazer a lição de casa E as crianças vão fazer a lição de casa Todo mundo vai fazer a lição de casa Todo mundo vai ficar bem Porque é importante nesse jogo ter espaço Pra família continuar crescendo, né? Então... Vamos lá Olha só Deixa eu passar aqui Deixa ela pintar E depois que ela pintar Coitada Ela vai ter que ir no banheiro desesperadamente Porque não tá dando Vamos vender pra colecionador Não estamos... Ganhamos um dinheirinho Vamos fazer xixi como uma campeã Fazer xixi como uma campeã E eu acho que ela já entrou no terceiro trimestre Não Só daqui a 30 minutos 30 minutos ela já vai chegar no terceiro trimestre Então eu acredito que amanhã Ela já consiga As crianças estão... Tão bem Vamos vender isso daqui, ó Ó só Todo mundo Você faz seu trabalho de casa, meu filho Vai Para de interromper seu irmão Você já tá bem Todo mundo Quero ver todo mundo fazendo trabalho de casa Bonitinho Porque sua mãe não quer Você assim Sem fazer trabalho de casa E ela Vou deixar ela tirar esse cochilo aqui Ó Vamos começar a vir Desses 50 É um dinheirinho, né? Ó Ah, botei ela pra limpar Não, pode tirar o cochilo Pode tirar o cochilo aqui Só pra você relaxar Enquanto as crianças, né? Porque ela tá grávida A gente não sabe se são gêmeos O que que são, né? Então deixa ela tirar o cochilo Até porque nem tem espaço na mesa, né? Então vamos tirar aqui Mas tem a mesa ali de fora também, né? Então espaço tem Eu não botei cadeiras aqui Vocês sabem porquê, né, amores? Mas eu acho que cabem cadeiras aqui Cabem Mas eu quis deixar esse espacinho Pra eles andarem se precisar Então vou deixar eles aqui Quando ele acabar o dever de casa Quando ele acabar a lição Ele vai cozinhar Eu vou botar ele pra fazer uma salada Tamanho família Todo mundo vai comer bonitinho Ele vai ajudar Ele tá ajudando O Felipe tá ajudando bem a mãe, né? E ela tá ficando bem Ela tá com um pouquinho de fome Mas eu vou deixar ela cochilar aqui E vamos ver como é que tá o trabalho de casa O Igor tá quase terminando Quando o Igor terminar Ele vai poder se aperfeiçoar Deixa eu ver se ele precisa de alguma coisa Não, o Igor tá bem Quando ele terminar Provavelmente eu vou botar ele pra fazer trabalhos extras Eu não sei como é que tá a nota dele Tá a nota 7 O Igor não consegue fazer trabalhos extras, né? Eu acho Não, não consegue ainda Então eu vou botar o Igor pra Ó, ele quer abrir das motores Eu vou botar ele pra vir aqui brincar Eu vou botar ele pra vir brincar aqui Já que ele já acabou Já Olha aqui, mas acabou Olha, o Henrique terminou a lição Vamos ver se dá pra fazer trabalhos extras Dá Então pode fazer O Gabriel Também daqui a pouco vai acabar E ele também tá bem Então eu vou botar ele pra Fazer Gabriel é bondoso E ele tá quase terminando Ó, terminou a lição de casa Deixa ele aqui Ele vai cozinhar Vamos ver se vai subir os pontinhos Ele tá com sono, coitado Mas ó Vamos colocar aqui Cadê você, meu filho? E Deixa você terminar Coloca seu No inventário E faz trabalhos extras Todo mundo vai fazer trabalhos extras aqui Porque a gente tá durante a semana Enquanto isso é bom que o Felipe Tá terminando de fazer a janta E aí todo mundo vai conseguir Na verdade nem todo mundo vai conseguir comer Porque a gente só tem Cinco Mas tudo bem Ó Vamos lá Acorda E vai pintar outro quadro Vai pintar confiante Pra gente ganhar dinheiro nessa casa Vai Mariana Porque a família precisa, né amores? Então Não é tão fácil assim E ele Deixa eu ver como é que tá Tá com dois pontinhos Tá quase subindo Mais uma comidinha E ele já sobe E depois que ele terminar De fazer os trabalhos desses Ele vai pegar uma porção Ele também Acho que vai pegar Não, ele não tá com fome não Ele tá com um pouquinho de fome Eu vou botar ele pra pegar uma porção E aí depois você dorme, meu filho Depois você dorme Fica Fica tranquilo Ó Qual é a sua cama? A cama dele é a do outro quarto mesmo? Ó Tá bom Depois ele pode dormir Porque já tá tarde, né? Ó O Henrique também O Henrique Essa cama aqui Qual é a cama do Henrique? Eu nunca sei Ó Vou botar ele pra dormir A cama dele Depois que ele comer também Ele vai pegar uma porção E dormir E Não Só uma porção E dormir Pronto E o Felipe Tá comendo aqui Tá comendo E depois eu vou botar ele pra cozinhar Mais uma coisinha Ele vai fazer mais uma porção de salada Vamos fazer o tamanho de Vou fazer logo o tamanho de festa Ó Cozinhar Porção de festa Vou fazer depois Porque é legal E ele tá morrendo de sono Coitado do menino, né? Já tá Ó Vamos lá Deixa ele lá E ela A Mariana tá aqui Tá pintando Vem de pra colecionador Essa obra é confiante A gente só tem duas porções de salada já Ó Vou botar ela pra pegar Essa única que sobrou aqui Acabou a salada Vai acabar Não tem mais salada pra ninguém Ó Só E o que que quebrou? Olha Dava a louça Substituir Pode substituir então É melhor, né? Ela tá aqui comendo As crianças já tão Indo dormir E Foi um dia produtivo Todo mundo tá indo dormir cedo Tirando o pobrezinho do Felipe Que vai daqui a pouco Ó Vamos vender aqui Ó Só Atingir o nível 3 de culinária Deixa ele Que bom Conseguimos Conseguimos atingir o nível 3 Agora ele vai conseguir Ser promovido na escola, né? Então Ó Quando ele acabar Ele vai guardar Deixa eu jogar isso aqui Olha só o dinheiro Em quem tá ganhando Deixa ele terminar E por que que ele tá dizendo Que ele tá assistindo TV? Não Não assiste TV não Essa coisa estranha Não Ó Pode ir lá Termina aí de cozinhar Meu filho Daí você vai guardar Guarda Na geladeira Pra guardar E aí você vai usar o banheiro E dormir Dormir Todo mundo vai dormir Todo mundo vai descansar Aqui nessa casa Ela tá com sono Eu vou botar Ela pra fazer xixi E dormir também Aí o tempo vai passar voando E eu vou Limpar aqui a moça Da limpeza Coitada Vai ter que dar uma limpadinha mesmo Porque essa casa tá uma zona Olha só Olha a sujeira Graças a Deus Eu tenho feito os pratos bem Porque senão Ó E aí quando ele acordar Quando ele acordar de manhã Ele vai fazer trabalhos extras Né? Aí O Gabriel Todo mundo quando acordar de manhã Vai Ele tá bem até Então quando ele acordar de manhã Ele vai usar o banheiro Tomar uma ducha Vou botar cada um Pra fazer umas coisinhas de manhã Ó Eles tão bem Então vamos lá Vamos lá Todo mundo dormir Todo mundo vai descansar nessa casa Porque Não é mole Olha só Vamos lá O tempo tá passando Três horas da manhã Quatro horas Todo mundo dormindo uma noite tranquila Sem ter bebê em casa É outra coisa Sabia? Ó Vou botar ele pra usar o banheiro aqui Tomar uma ducha Ele acordou cedo Ele acordou quatro e trinta e nove Esse menino madruga Tudo bem Eu vou deixar aqui Depois ele Depois ele usa o banheiro Deixa aqui Depois ele vai usar o banheiro E aí ele vai abrir E vai pegar um pedaço de bolo Não Não pega uma porção de salada Não Pode pegar bolo de manhã O pai O pai Não tá aqui né E a mãe não tá olhando Então por que ele não vai Deixa ele aproveitar Deixa ele aproveitar Enquanto ele pode Deixa Ó Indo no banheiro rapidinho Eu não sei porque Alguns tem habilidade Tem que ser até quatro Outros tem até dois Até agora eu não peguei isso Mas eu sou meio lesada né Pra essas coisas né Amores Então vocês já sabem E ó Vamos acordar todo mundo Eu acho que eu já vou acordar ele Não vou nem botar ele pra fazer trabalhos extras não Eu vou acordar ele Abrir Olha Eu vou pegar uma porção Um pedaço de bolo E aí eu já vou fazer trabalhos extras Já vou acordar Porque senão ele não vai Ele vai pra escola muito mal Pode ser que ele não seja Eu acho que a gente já vai conseguir Crescer ele Ó Vamos ver O que que aconteceu Ele tá desconfortável Por causa do sujo Come o bolo meu filho Come Ó Deixa ele comer um pedacinho de bolo A aula de Gabriel vai começar Ó Será que vai dar tempo De fazer trabalhos extras Acho que não hein Acho que não hein Ó Deixa ele aqui Tá comendo Tá brincando Ele tá precisando no banheiro Vou botar ele pra ir no banheiro Rapidinho aqui E ele tá terminando Ó Só É melhor eu botar ele pra fazer Vou pegar um Comer Comer uma refeição rápida Vamos lá Cerealzinho aqui Rapidinho Ó Vem Vem comer seu cereal Meu filho Vem comer A casa tá suja Ele tá incomodado E por que que ele não tá comendo Ai Tá comendo sim Tá comendo Oito horas da manhã Tem que ir pra escola Não fez os trabalhos extras Mas Não conseguiu terminar Mas tá indo bem pra escola Conseguiu comer Então vamos ver o que que dá Como é que tá a Mariana Mariana tá bem Tá morrendo de fome Coitada Então vamos botar ela pra comer aqui Deixa ela terminar de comer E ela tá ótima Sabia Eu tô Eu tô impressionada Amores Que a gente tá conseguindo Manter a casa bem feliz Assim Na medida do possível A gente tá conseguindo Manter a casa bem E eu quero saber Quando que a moça da faxina Vai chegar né Vou fazer uma pintura de paisagem E ó Ela chegou Pode entrar Pode entrar E ela tá triste Coitada O que que será que aconteceu Ó só Eu tô Tô notando que ela tá Meio cabisbaixa Vocês viram né Vamos ver se ela vai limpar a pia Tá limpando Ó a casa tá ficando limpinha A moça A moça da faxina é boa E a gente tá E a gente tá no terceiro trimestre Será que hoje acontece Se não acontecer hoje Vai ser do próximo Ó vender pra colecionador E a gente não tá Eu tô notando que a gente não tá ganhando Vamos fazer uma pintura pop Vamos ver se a gente vai pintar algo bom com a pintura pop Eu vou deixar o tempo passar bem rápido Pra ver se Né Vamos ver se será que as notas vão melhorar O Felipe é adolescente Então ele crescendo mais um pouco Ele já vai pra casa dos irmãos lá Morar com os irmãozinhos Ó pra virar jovem e adulto né Então deixa aqui Corre Ih ela tá coitada Olha o tamanho Amores Ela nunca ficou tão grande já Olha Será que deu tempo? Deu tempo Meu Deus Ela quase fez xixi nas calças Quase fez xixi nas calças Opa Cadê? Cadê? Olha ela aqui Nossa Eu não acho que ela nunca ficou tão grande desse tamanho não Mas eu não sei né Nunca A gente nunca Com decimos a gente nunca pra ter certeza Vamos continuar a pintura grande Continua Depois você come o bolo Depois você come o bolo Você aguenta mais um pouquinho Depois você come Depois você come o bolo Você tá quase acabando a pintura O Paulo quer Não 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 quero ir pra sua festa não E o alarme tá tocando Mas eu vou deixar ela vir aqui comer Vou terminar essa pintura E as notas subiram As notas subiram O Henrique acabou se desfortando Agora é aluno nota 10 O Henrique a nota subiu As notas do Felipe subiram O Igor continuou com a mesma nota E o Gabriel subiu Amores Três aniversários Três aniversários E ela pintou uma obra-prima E ela pintou uma obra-prima Vamos ver quem é que vai ficar Olha Todo mundo Todo mundo vai envelhecer Não acredito Não acredito O Igor Olha só Não, cadê a nota 10 Não, o Igor vai continuar, né O Henrique Nota 10 Gabriel Nota 10 E o Felipe Nota 10 Então todos os três Vão fazer aniversário De novo Mais um bando de aniversário A casa vai ficar muito A casa vai ficar só nós três Vai ficar só nós três Então eu já vou aproveitar E vou envelhecer ele No vídeo de hoje mesmo Vamos lá Olha só Vamos ver aqui Deixa eu confirmar Que ele é adolescente Ele é adolescente Vai virar jovem adulto E no próximo episódio Ele já vai ser modificado Para outra casa Então é melhor a gente Já fazer isso Vamos deixar aqui Eu vou colocar ele Para cozinhar Eu vou fazer ele Para fazer um bolo Ele pode escolher O bolo que ele quiser Eu acho que eu vou Estar para ele comer Um bolinho de chocolate Vamos lá Um bolo de chocolate E a gente vai usar Esse bolo Para envelhecer todo mundo Todo mundo que tem Que envelhecer, né Então deixa aqui adiantar E ela está bem Ela está um pouco bem Vamos vender para a galeria de arte E ó Os meninos estão ótimos Quem tem que melhorar As notas é ele Então já vou botar ele Para fazer a lição de casa Pode fazer Pode vender a obra-prima E eu quero ficar bem de olho Aqui para a gente Não perder a oportunidade De Olha só Não vamos perder a oportunidade De colocar velas Acrescentar as velas De aniversário Ó Acrescentar velas De aniversário E vamos ver Que ele vai aqui Envelhecer Olha só Bota a vela E ele já vai fazer Vai assoprar as velas Já vai assoprar as velas Ó Vem para cá Vem para cá Vem você também Para cá E ele já vai envelhecer Um, dois, três e Vai crescer Vai crescer, amores O Felipe vai crescer Cadê? Cadê? Um, dois, três e Felipe Dantas Está se tornando Jovem e adulto Uhul Ae Felipe Finalmente O Felipe é asseado Adora o ar livre E eu vou escolher um aqui Aleatório De olho fechado Porque ele vai morar Com os irmãos Então não faz diferença Vamos lá Um, dois, três e Ó Escolhi Ele é Romântico Nossa Que bom partido Que ficou ótimo E ele cresceu Olha só Parabéns meu filho Ele cresceu No próximo episódio A gente vai crescer Os outros meninos E o Felipe vai se mudar Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Não deixe de comentar Avaliei por favor Se inscrever Um beijo grande Não se esqueçam Que eu amo muito Cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau Tchau